Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada meus amigos e minhas amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim! Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês aqui uma coisa fantástica que descobri aqui a 5 quilômetros do centro de Januária, Minas Gerais, Brasil, aqui na região das Moradeiras nas Barrancas do Rio São Francisco, trata-se da pista de vaquejada do Parque Marujo Rancho uma pista onde serão realizadas eventos equestres, tais como Vaquejada, Timpene e outros mais tá bom? Aqui a 5 quilômetros do centro da cidade e nós não poderíamos deixar de mostrar pra vocês como vocês vão ver no final do vídeo, temos aí uma entrevista com o proprietário, os proprietários, o Diego e o Júnior que vão nos dar os detalhes, já adianto que a pretensão deles é que ela seja inaugurada ainda nesse mês de julho de 2021 já tá ali uma bezerrada que também alguns deles serão usados, né? durante os eventos e quero mostrar pra vocês aqui toda a estrutura lá no fundo da nossa mocinha que tá sempre nos levando pra que a gente possa descobrir, né? locais legais como esse já tá aí o local onde se faz o tratamento do gado a própria raia das corridas e das apresentações, etc ainda há muito trabalho a ser feito mas a gente pode perceber que a coisa está sendo feita realmente no capricho se terá arquibancadas, terá um restaurante, bar, etc enfim, a rapaziada tá caprichando é mais um local onde a moçada aí que gosta dos esportes equestres dos esportes de uma forma geral poderão estar se dirigindo muito em breve para ter os momentos assim realmente fantásticos ali estava o nosso amigo Guedes, o nosso marujo dando uma olhada ali no trabalho ali dos filhos ali dos funcionários do parque, enfim a coisa ainda tem muito trabalho mas tá ficando muito boa a imagem está um pouco escura aí moçada porque já estávamos na boquinha da noite como falamos aqui pelos nossos sertões mas acho que vai dar pra vocês ter uma boa ideia da estrutura que está sendo montada lá no parque o marujo estava ali só sapiando eu fui perguntar pra ele se ele ia montar em boi brabo Guedes, você vai montar aqui em boi brabo aqui? você vai montar em boi brabo aqui? é eu não, é como é isso? é sério? Marujo gosta mesmo de montar num barco que tá no meio do Rio de São Francisco e ali está uma garrotada que também alguns deles serão utilizados aí nas competições de Timpaine, etc, etc o parque Marujo, né? o rancho se localiza numa região muito gostosa de se estar próximos a menos de mil metros do barranco do Rio São Francisco depois nós vamos mostrar isso com mais exatitude e realmente é um local que apesar de ainda estar em obras, como a gente está vendo aí está bastante cheio de trabalhos ainda para serem realizados mas é um local gostoso esse final de tarde que passamos aí eu vou te contar, valeu a pena faça ideia a hora que estiver tudo pronto, meus amigos com essas imagens aqui, acho que vai dar para vocês verem, né? a extensão, a largura da raia, da corrida aqui, da vaquejada e dos outros demais tipos, né? de modalidades equestres local com bastante árvores nativas realmente uma atmosfera muito gostosa de se conviver lá próximo aos currais nós encontramos ali dois vaqueiros aliás, um vaqueiro e uma vaqueira o Célio e a Juliana que estão ansiosos para verem as atividades do parque aqui, o parque Marujo Rancho serem inauguradas e realmente o pessoal que gosta dos esportes equestres que gosta do cavalo, né? e as demais atividades nessa modalidade realmente a hora que conhecerem aqui essas instalações do parque Marujo Rancho vão estar também ansiosos para que esse seja inaugurado vamos aqui dar uma espiada nessa bezerrada que está aqui no curral vamos lá? na sequência nós vamos bater um papo ali esclarecedor com o Diego e com o Júnior que são os proprietários, né? vaqueiros aqui que estão dirigindo essa empreitada desse empreendimento Diego e o Júnior como é que é o nome aqui do lugar aqui, moçada? vai chamar Parque Marujo Rancho Parque Marujo Rancho o que é que vai acontecer aqui mesmo? fala aí para um leigo igual a mim que não entende muito desse negócio de vaquejada, etc é que a intenção nossa é construir um centro de esportes equestres, né? a gente vai ter vaquejada, tambor, timpene beleza arbolinha, corrida de velocidade aqui a gente vai construir uma área está recebendo aí os amantes do cavalo né? que está compartilhando com a gente o espaço aqui está vindo, vai ter um restaurante mais para frente vai ter um chacreamento aqui a gente conversa aqui com algumas famílias de amigos aí que gostam beleza é só essa, trazer os amantes do cavalo para perto, né? para ficar aqui com a gente para ir a pista de vaquejada você sabe que a nossa cidade e região, né Diego? ela está muito carente da questão do esporte, né? seja ele qual for então, uma iniciativa dessa aqui tem que ser aplaudida, cara a gente está na luta, né? e quando é que você pretende inaugurar aqui começar as atividades aqui? é, a previsão de inauguração é em julho, né? julho de 2021 agora, julho agora beleza aproximadamente 60 dias 60 dias beleza está ficando bonito? muito bonito aqui do centro de Januária dá o que? 5 quilômetros 5 quilômetros, né? quer dizer, no centro da cidade 2 quilômetros do asfalto aí 2 quilômetros do asfalto, né? do asfalto que vai para Itacarambi, no caso região de Laranjeiras região de Laranjeiras aqui região de Moradeiras Laranjeiras o rio também está aqui pertinho, né? tá 1 mil metros 1 mil metros aqui na frente esperando que vocês tenham gostado ficamos por aqui fiquem em paz fiquem com Deus e até mais aí moçada valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.